Música Vamos começar esse nosso bate-papo te parabenizando por essa criatividade Quem vê esses bebês acham que realmente é bebê de verdade Como é que tudo começou? Começou com a minha paixão por neném, adoro, sou apaixonada por bebê E aí eu vi uma matéria, um programa e aí me interessei, fui atrás, fiz vários cursos E tô aqui com os meus bebês Eu demoro em média de 10 a 15 dias pra fazer Porque são muitos detalhes, muitas etapas, né? E assim, tem veinhas, você pode dar uma olhada Tem sinal de vacina, a marca de vacina Marquinha de vacina O cabelinho é colocado fio a fio com agulha, né? É uma plástica, né? Vamos dizer assim É uma gestaçãozinha bem demorada Dá bastante trabalho sim, mas eu amo fazer Música E aí, o processo, você pega os bonecos A Alessandra vai explicar, eles chegam realmente nus Como se tivesse assim, acabado de nascer Olha que legal, gente São todos importados? Esse material, ele é todo importado É um vinil siliconado Você não encontra nada aqui no país Eu trago tudo de fora Ele vem assim pra mim Cru, sem nenhuma pintura, sem olho, sem nada Aí o cliente escolhe se quer um bebê masculino, feminino? Isso Olhos claros, olhos escuros Existem vários formatinhos de rosto Aí a pessoa pode escolher o formato que quiser Pode personalizar com a cor do olho, a cor do cabelo Pode escolher, ah, a minha filha tem uma manchinha em tal lugar Então eu gostaria de colocar essa manchinha Dá pra gente fazer isso também Vamos mostrar então como é que você faz esse processo Porque olha, ele é vermelhinho Ele tem veia, realmente ele tem o chupa-bico É tudo de bom Eu imagino que uma pessoa que não tenha filho deve enlouquecer E tem essa necessidade de ter filhos Querer ter uma boneca como essa Só falta chorar Vou pedir pra nossa produção Colocar um chorinho pra falar assim Não, não, não Não chora É, então A etapa, assim Como eu te mostrei Esse aqui é o que vem cru Esse aqui já passou por uma fazinha Por algumas camadas Que são muitas camadas Porque tem que ser É uma tinta, um processo que você usa Isso, é uma tinta também importada própria pra técnica E assim, são várias camadas Porque é tudo muito delicado Camadas fininhas Porque não pode ser nada grosseiro, né? Então são horas Perde todo esse real, né? Porque é muito real, gente Alexa, você tem um site, um Instagram Que as pessoas possam conferir um pouco mais do seu trabalho? Tenho sim É o www.petipoareborn.com.br Ou o Instagram Petipoareborn Sucesso, obrigado pra você E que fique aqui um convite Quando você tiver uma novidade Um trabalho novo Trazer no programa Revista Com Cleto Fontori Que a gente tá sempre aí Trazendo o bom gosto A criatividade E o talento das pessoas Obrigado, sucesso pra você Eu que agradeço E pro ano que vem Vai ter bastante novidade, sim Well, you're done, done, minion You bet I felt it I tried to beat you But you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This or nothing's gonna stop me But divine You bet you're done You bet I'm sorry You bet you're done